Fala pessoal, terça-feira, dia 4 de abril, aniversário do Esporte Clube Internacional, esse clube que a gente ama tanto e se estressa tanto também, e nada melhor pra comemorar do que uma estreia na maior competição do continente, a Copa Libertadores da América. E o Inter já está escalado, já está pronto pra estreia na Copa Libertadores, pro retorno na Copa Libertadores da América. E novamente, Mano Menezes vai fazer uma burrada. Eu quero conversar com vocês sobre isso. E falando em burrada, fora do campo a diretoria do Internacional também está prestes a fazer uma. Eu quero conversar com vocês e depois eu quero saber as opiniões de vocês nos comentários, se vocês concordam ou não com o que eu vou falar aqui. Mas antes, como vocês sabem, esse canal é patrocinado, tem o apoio da KTO. Então, se tu ainda não tem conta, gosta de apostar, tá querendo uma casa de apostas que tenha todos os esportes, as principais ligas do mundo, acessa KTO.com. Crie a tua conta agora com o cupom LENON pra tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Mas não se esquece, tem que usar o cupom LENON. E se, por um acaso, devido a alta demanda, os 20% não entrarem na hora, é só chamar eles no chat e dizer que criou a conta com o meu cupom de bônus, que rapidamente eles já colocam na tua conta, então, esses 20%. 20% barbadinha extra por conta da KTO, mas tem que usar o cupom LENON. Bom, vou começar então falando com você sobre essa estreia do Inter na Libertadores. O Inter pega o Independiente Medellín fora de casa às 9 horas dessa terça-feira. Como vocês sabem, sem transmissão na TV, somente no streaming, o Paramount Plus, o que eu acho uma palhaçada, isso eu já falei por aqui, não vou ficar batendo nisso, mas tá cada vez mais caro pro torcedor poder acompanhar seu time do coração nas competições em que quer acompanhar, porque os jogos estão muito divididos, antes era só na Globo e no Premiere, no Sport TV, mas agora tu tem que assinar Paramount, tu tem que assinar Star Plus, tu tem que assinar o Caramba pra tu poder assistir o teu time do coração. tá cada vez mais caro pra quem quer assistir por vias legais, digamos assim. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é a escalação que Mano Menezes colocará em campo. A mesma escalação utilizada na eliminação contra o Caxias. E eu não vejo isso como bom, tá? Eu não vejo isso como bom porque assim, pô, tu foi eliminado dentro de casa, diante de mais de 35 mil torcedores pro Caxias. E mesmo assim, tu acha uma boa ideia colocar o mesmo time em campo que não deu certo, agora contra uma equipe maior, na maior competição do continente. Mas eu vou dizer onde eu acho que tá a burrada. A burrada está em novamente deixar Pedro Henrique no banco de reservas. Eu já falei sobre isso por aqui. Pedro Henrique é o artilheiro do Campeonato Gaúcho, mesmo com o Internacional já eliminado, tendo ficado fora das finais do Gauchão. Fez um ótimo, faz um ótimo início de ano. Mas chegou o Luiz Adriano, Pedro Henrique acabou indo pro banco de reservas. Talvez o Internacional seja o único clube do país onde o artilheiro, não só do time, mas do campeonato, acaba virando reserva. E eu não tô dizendo que o Luiz Adriano tem que ser reserva, mas qual a dificuldade do Mano Menezes em jogar com três atacantes? Qual o medo de Mano Menezes em jogar com três atacantes? Não dá, não pode tu deixar no banco de reservas o Pedro Henrique na fase que tá vivendo. Gosto muito do Wanderson, mas quer jogar com dois atacantes? Tira o Wanderson e coloca o Pedro Henrique. Hoje, embora o Wanderson seja um grande jogador, um jogador liso, um jogador rápido, habilidoso, a fase do Pedro Henrique é melhor. Tu não pode iniciar uma Libertadores da América deixando o artilheiro do time no banco de reservas. Nada justifica. Tá quicando na frente do Mano Menezes pra ontem jogar com três atacantes. Mas, novamente, Pedro Henrique no banco de reservas, o ataque do Internacional, formado por Wanderson e Luiz Adriano. O mesmo time que foi eliminado pelo Caxias dentro de casa, diante de mais de 35 mil torcedores, estreará fora de casa pela Copa Libertadores da América. E a segunda burrada vem da diretoria do Internacional. Com certeza vocês já viram, vocês viram nos últimos dias as notícias de que o Inter tá fechando a contratação do atacante Gê Dias, do Caxias, que sim, é o destaque do Caxias no campeonato gaúcho. Mas, gente, a gente tá falando de um atacante que tem 32 anos de idade e o seu histórico foi somente de jogar em time pequeno. Eu sou favorável a contratações e apostas em jogadores que são jovens. Como o caso de Gabriel Barros e Tuano, que o Internacional tá tentando contratar 21 anos de idade, uma jovem revelação. Mas agora, tu é atrás de um jogador de 32 anos de idade, que atualmente tá no Caxias, mas que tem seu histórico, Marcílio Dias, Manaus, São Luís de Juiz, 15 de Piracicaba, Criciúma e São Caetano? O que esse jogador pode agregar no Inter? Por que ir atrás de um jogador de 32 anos, ou seja, que já tá muito mais pra reta final da carreira do que do início da sua carreira, que nunca passou por nenhum clube realmente de expressão e que agora, aos 32 anos, vive um momento bom, digamos assim, no Caxias? Pra quê? É uma aposta? Não, é uma aposta, porque é um jogador de 32 anos de idade. O Inter tá contratando pensando em revender? Não tá, porque, repito, é um jogador de 32 anos de idade. É um jogador, então, que já se destacou, já teve um momento de destaque em um grande clube? Não, o histórico dele é somente em clubes de menor expressão. Por que esta contratação? Nada explica. E eu já digo mais, se tu tá precisando ir atrás de um jogador de 32 anos de idade, que tá no Caxias e que tem seu histórico, Manaus, 15 de Piracicaba, São Luís de Juiz, Caxias, Marcílio Dias, tu tá precisando realmente contratar esse atacante, fecha a base. Porque se tu não tem nenhum jogador mais jovem e com potencial ao menos igual a desse jogador, fecha a base, não serve pra nada aquilo. Se tu não consegue revelar um jogador que não se equipara, um cara de 32 anos que atualmente está no Caxias, e não tô desrespeitando o profissional, tô pegando o histórico, cara, não tem por que ter base. Ponto. É uma burrada enorme. É um investimento que eu não vejo justificativa. Lembrando que ontem o colega Lucas Dias, da Rádio Band, disse que o Inter, inclusive, não vai precisar pagar a multa de 300 mil reais pelo jogador, pois o Inter teria cobrado uma dívida que o Caxias teria com o clube pelos refletores, uma dívida antiga, mas a presidência do Caxias nega essa informação e diz que não, que o jogador só sai mediante o Inter pagar a multa de 300 mil reais. Tu vai pagar 300 mil reais por um jogador de 32 anos do Caxias do Sul com o histórico que ele tem. É inaceitável, é injustificável esse tipo de investimento. Já elogiei muitas contratações feitas pela diretoria do Internacional por aqui, inclusive acho que o histórico é muito bom, mas essa negociação é bem difícil de entender. E como falei no início do vídeo, eu te convido, comenta aqui embaixo o que tu acha desta contratação de dia a dia. O que tu acha de Mano Menezes deixar Pedro Henrique no banco? Comenta aqui, vamos trocar essa ideia, eu sempre leio os comentários de todos vocês e respondo sempre todo mundo, pelo menos sempre que possível. E se tu não é inscrito no canal, gosta de vídeos sobre o Internacional, mas também sobre o futebol nacional e mundial, confere abaixortes aqui do canal, todos os dias vídeos curtos com tudo o que acontece no mundo do futebol. E não te esquece, já te inscreve e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa